Agora é possível jogar Switch no AYN Odin, ou até mesmo dentro de um smartphone Android como o Poco F3, usando qualquer Gamepad. Isso é graças aos apps EGNS, já vou explicar a controvérsia dele pra vocês, e o Skyline, nosso salvador. Nesse vídeo eu vou te mostrar como jogar Switch sem o GameSir X2 ou X3, mas antes se você curtir esse tipo de conteúdo faz eu saber, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. R$1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Resumindo o anime aqui pra vocês, o EGNS, pff, ele usa código roubado da Yuzu, que é o emulador de Switch pra PC. Eles até deixam usar o código deles, contanto que não seja pra fins lucrativos. A regra que a EGNS simplesmente ignora. Por muito tempo eles tiveram uma venda casada exclusiva com o GameSir X2 e agora o X3. E mais recentemente, até motivo da criação desse vídeo, é que eles começaram a cobrar uma mensalidade pra você poder jogar com qualquer Gamepad. Isso não é nada ético e por isso que o Skyline merece todo o nosso respeito. Ele é um emulador de Switch feito do zero pra Android e no longo prazo ele é a sua melhor aposta. Mas no momento da gravação desse vídeo, o EGNS ainda é o mais compatível, com mais títulos. Então é por ele que a gente vai começar o guia de hoje. Pra instalar o EGNS você precisa de três coisas. O APK do aplicativo, a pasta SwitchDroid e os seus jogos. O APK pode ser encontrado no site egns.wordpress.com. Ali dentro da aba Download, você pode baixar a versão mais atual. Você consegue fazer o download e instalar tudo por dentro do navegador, diretamente do seu Odin. A pasta SwitchDroid eu já não posso compartilhar. Ela é protegida por direitos autorais. O que eu posso dizer é que a maioria das pessoas pesquisa por SwitchDroid Download no Google e acabou encontrando. Ou quem sabe em um grupo de Telegram sobre o EGNS. Claro que essa não é a forma correta de se fazer. Normalmente esse SwitchDroid ele vem zipado e você deve colocar a pasta SwitchDroid na base do seu console, fora de todas as pastas. Por último, os jogos. Esses obviamente eu também não posso compartilhar com vocês, mas eu posso falar os formatos. Você precisa de jogos de Switch no formato .nsp ou .xci. Coloca todos eles dentro de uma única pasta dentro do seu console e chegou a hora. Agora abre o EGNS, vai até Settings e conecta ali as pastas SwitchDroid e a sua pasta de jogos. Feito isso, agora você precisa de uma conta VIP. Você pode pagar aproximadamente 4 dólares ou você pode ter um Gamester X2 ou X3, conectar ele pra ganhar um mês grátis de VIP. E tem também uma terceira opção. Eu não sei até quando ela vai ficar disponível, mas no momento da gravação desse vídeo, se você criar uma nova conta e se inscrever na página de Facebook do EGNS, você ganha um mês grátis também. Com uma conta VIP é só você clicar em cima do jogo, selecionar a opção Touch Controls, que tá no meio, abrir o jogo e torcer pra ele abrir. O emulador tá longe de perfeito e a maioria dos jogos ainda não tão abrindo como deveriam. Mas se ele abrir, você vai notar que na tela tem vários botões de touch, eles já devem estar funcionando. Aqui no Odin, eu vou arrastar da direita pra esquerda e vou mapear botão por botão que tá aparecendo aqui na tela. E quando tudo estiver mapeado, eu vou voltar pro jogo, eu vou clicar nesse pontinho branco que tá aqui embaixo e arrastar a transparência dos botões pra 1%. O ideal é que fosse pra 0%, mas por algum motivo, quando eu coloco em 0%, eles param de responder. Então, por enquanto, eu tô deixando no 1%. Volta pro jogo e pronto, você já consegue jogar com o seu Odin, ou de repente com o seu Poco F3 e qualquer gamepad. Pra mapear os botões, tudo que você precisa de um app chamado Mantis. Tem na Play Store e até onde eu saiba ele é gratuito. E se o jogo que você quer jogar ainda não abre, eu acho que é questão de tempo. O desenvolvimento desses aplicativos tá muito aquecido esse ano. Vou aproveitar pra falar do Skyline. Como eu disse, ele é a opção mais ética e a maior promessa pro futuro de emulação de Switch em Android. Pra instalar ele, você tem que ir até o GitHub deles, tô deixando o link aqui na descrição, fazer login na sua conta do GitHub. Dentro do perfil deles, clicar em Actions, clicar na versão mais atual e baixar o App Release. Instala no seu aparelho Android e assim que você abre ele, você tem que navegar até os seus jogos e depois ir até configurações e linkar ali dois arquivos, o ProdKeys e o TitleKeys. Eles estão dentro daquela pasta SwitchDroid que a gente baixou anteriormente. Depois é só mapear qualquer controle que você tiver direto por dentro do aplicativo, sem precisar de outros apps e começar a jogar. Infelizmente, menos jogos são compatíveis com o Skyline. Por enquanto, como o código dele é escrito do zero pra Android, ele é muito mais promissor do que o Agnes. E por ser 100% gratuito, eles merecem nosso respeito. Eu tenho uma comunidade no Discord com milhares de retro gamers e como é de costume, a gente vai começar uma lista de compatibilidade com quais jogos estão rodando aqui dentro do Odin. Se você tem um Odin ou curte consoles portáteis, vai lá trocar ideia com a gente. E se você curte esse tipo de conteúdo, deixa aqui o like, se inscreve no canal, clica no sino de notificação. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victoria e é mini como sempre, eu volto no instante.